Oi, pessoas! Hoje eu quero vir aqui reagir às piores versões linguísticas da música Under Our Spell, tá? Então, eu vou passar algumas línguas aqui que eu escutei a música e eu, tipo, achei meio blé. Aí eu vou passar, tá? E é isso. Então, aí a primeira música vai estar aparecendo aqui na tela o nome, porque às vezes não vai ter um nome, porque eu não quis pegar a música e transformar ela numa qualidade boa, tá vendo aí? Tá 360p, desculpa que eu sou péssimo com números, tá? Sorry, então. Aí, vou reagir à primeira música de Portugal, de Under Our Spell, chamada É Apenas Um Feitiço. Então, bora lá! Tá, o que a gente entendeu até aqui? A menina não quer um compromisso, sabe? Ela não quer trabalhar, não quer nada. Mas é um feitiço, tá bom? É um feitiço, vocês entenderam? Entenderam tudo, tá? É entrega, tá batida. Resistir é batalha perdida. Eu não quero compromisso. Tá, tá, tá. Então, ela vai entregar a batida. É uma entrega, sabe? Ela vai entregar a batida. É, ela também vai assistir uma batalha que tá perdida, sabe? Aconteceu faz tempo essa batalha e ela vai assistir agora, sabe? E ela não quer compromisso, pelo que a gente tá vendo. Ela odeia compromisso, gente. Não, não dá compromisso pra essa garota que ela não vai fazer, tá? E a sonata tá, e a sonata e a área tá aí, tipo, queridas, para de gritar, canta. Não é pra gritar. É Apenas Um Feitiço. Ah, a gente já entendeu. Só a boca. As meninas ficam gritando. Não, a área sonata, canta direito. Não é pra gritar. Ao teu corpo damos música, a canção faz-te dançar. Estás aqui pra te perderes, não vale contrariar. Ao teu corpo damos música, a canção faz-te dançar. Estás aqui pra te perderes, não vale contrariar. Tá, ao teu corpo elas vão dar música. A canção também faz você dançar, não vou falar típico, eu não quero. E, tipo, você tá aqui pra você perder, sabe? Não vem aqui, porque você vai perder. Elas tão falando. Não vale, sabe? Elas tão falando, não vale contrariar. Você não pode, tá? Entende? Elas que disseram, tá? Tá bom, eu não quero saber se você quer um compromisso ou não. Tá, você não quer uma coisa, eu também não quero, tá? É Apenas Um Feitiço. Ouve o som da minha avó. Vou olhar. Vou olhar, tá? Gente, a gente tem que olhar, porque ela quer. Não, é Corona. Eu não vou abraçar ninguém, tá? Em breve até tu vais cantar. Ao teu corpo damos música, a canção faz-te dançar. Estás aqui pra te perderes, não vale contrariar. Ao teu corpo damos música, a canção faz-te dançar. Estás aqui pra te perderes, não vale contrariar. Eu não quero compromisso. Eu não quero saber se você quer um compromisso ou não, caramba. Uau, uau, é apenas um foi fiz. Uau, uau, eu não quero compromisso. Sem palavras. Sem palavras. Uau, uau, é apenas um foi fiz. O legal é que eu tive que decorar essa música, porque eu cantei uma música. Aí, eu cantei essa música. Olha. Sim, a qualidade do áudio está péssima pra essa música e tal, e etc. Ah, falando nisso, a qualidade do meu microfone também está péssima, porque não sei. Aparentemente, você gravar tela aqui, deixa o microfone uma... Entende? Aí, eu não sei o que rolou. Ok, beleza. Próxima música é essa aí que está aparecendo na tela, que eu não sei a mínima ideia de como é que se traduz ou fala. Traduz, eu sei, porque a música já foi traduzida, tá? Mas, assim, falar, eu não sei. Eu não achei o nome dessa música verdadeira, então, eu traduzi de Andi or Spell pra árabe. Eu não sei se é seu nome verdadeiro, tá bom? Os caras lá da Arábia podem colocar qualquer outra coisa, mas, enfim, escute. Uma coisa que me irrita é que a maioria das línguas tem essas... É que a maioria das línguas tem essa... Da música, tem essa voz aí. Tem essa voz aí, quando elas falam um... Tipo, é uma voz igual, tipo... É uma voz igual. Árabe usa, espanhol da América Latina usa, espanhol da América... América não, da Espanha usa, e etc, etc, etc. Tipo, a mesma... É irritante. E também apareceu a menina aí do nada, tipo, com uma voz aleatória, porque não é nem um pouco parecida. É uma voz aleatória, por isso que achei ruim. Olha só, eu não sei se trocou de dublador, do nada, só que, assim, a menina tinha uma voz, e aí, epa, trocou de voz, eu não sei, ficou com um som diferente, eu não sei. Ah, e também a qualidade desse vídeo tá uma... Entende? Aí eu não sei se é porque... É porque eu cacei esse vídeo. Eu não sei se é o vídeo, que tá uma qualidade péssima, ou se é a língua mesmo que deixa a música com uma qualidade péssima. Então, tá isso. Vamos só continuar ouvindo. Fica quieto. O legal é que essa música, pelo menos, tem efeitos vocais. Tem umas que eu vou apresentar aqui que não tem, por isso que ficou uma... Do nada para música, sei lá o que, sei lá o que, tipo, do nada. Porque... Nada. Olha lá, a vozinha irritante voltou de novo. Traduzindo para o português, és um menino, sei lá o que, porque é isso que eu ouvi, tá? Se você ouviu outra coisa, eu não sei. Eu não sei árabe, tá, gente? Eu só tô falando o que eu ouvi. Olá, olá, olá. Olá, olá. Uma voz aleatória do nada. Do... Quando elas foram falar... Do nada. Olá, olá. Olá, olá. Olá, olá. Olá, olá. não sei gente eu falei um monte de merda sorry pelo menos a risada desse negócio é boa porque as outras tipo algumas são icônicas né portugal próxima língua é a eslovenia não sei o nome do país esloves da eslovênia aí tá aí ó vamos passar tá parece que elas tão voz de retardado sei lá tá ela quer alguma coisa porque ouviu um querer nessa fala é icônico esse é icônico gente assistam essa língua porque é icônico assistam essa língua muito bom e aí 30 31 e aí é é é é é é é isso que não ficou bom tipo ela sabe a primeira eu sei eu decorei uma parte da letra que você falou de um jeito diferente nessa parte elas falaram na mesma coisa no começo do começo da música e ficou meio ruim entendi tá vendo não 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 Tvigni roke, dajmo, člo Me imamo glasbo, ki prevzame Pesem dajo, poježdame Zdaj ti rečem, da o nebo Tvigni roke, dajmo, člo Uva, uva, ne vejo, cohaj sabo je Uva, uva, zdaj, ko začarale smo te Uva, uva, ne vejo, cohaj sabo je Uva, uva, zdaj, ko začarale smo te Ah, nem pa ter risada tem Ah, vai tomar coquinha, vai tomar banho Então, o que ficou ruim é esse O, 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 delas Entende? A letra ficou boa, a tradução provavelmente deve ter ficado boa Porque eu não entendo eslovês, tá? Mas esse o, 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 não supera, entende? Supera Ah, não sei, mas não ficou bom Tá, próxima língua Tá, eu sei que vai ter gente que vai me matar nos comentários aqui embaixo Ou no meu servidor, tanto faz Mas só que assim Pra minha opinião Eu considero a música O feitiço te levou sob nosso feitiço Ruim Não é porque a tradução, a tradução até que ficou boa Só que as, o problema é as cantoras Não é nem cantoras, é uma única cantora Cidalia Castro Ela Dublou as três Deathly pra música Aí, isso que ficou ruim Tipo, só tem uma voz Só tem uma voz E essa voz não tem nada a ver com a voz da Adágio Porque Tem que ter mais concentro na voz da Adágio A voz de diálogo da Adágio Que seria Justara Marques Não tem nada a ver com a voz Cantante da Adágio Em português Que seria Cidalia Castro Entende? Isso que é ruim Isso que ficou ruim da música Sob nosso feitiço Ou o feitiço te levou Só que aí a gente vai passar aqui e reagir Porque também vai ser um pouco engraçado No finalzinho que eu sei Ah, esse aqui é o Soul De Troca original, tá? Esse é o Soul De Track original Pra quem não sabe Tá na cara, mas é O feitiço te levou Tá Sem perceber você se encantou Mas o feitiço te levou Você entende? Se deixou levar Pela batida Propagandas Olha, é só se, tá? Se você deixou levar Pela batida te envolver Você vai Você se encantou, sabe? É só se Mas vai que você não Entende? Faz sentido Porque a Twilight A Sunset Timer Fluttershy Rainbow Dash Harry Pinkie Pie Applejack Elas Ah, e a DJ.3 E a DJ.3 E o Spike Também consideram Porque Eles não Caíram no feitiço Então Ah, o despertador de novo Aria Sonata Cidalia Castro Canta direito Se bem que é verdade Elas me dominaram Eu amo as Dazzlings Elas tem canções Que me dominam Sons que logo Me alucinam Só que eu não pulei E nem saí do chão Então Essa parte é mentira Temos canções Que te dominam Sons que logo Te alucinam Pula Alto Sai do chão Para o céu Levanta as mãos Oh, 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 oh C, P, C, P Se encantou Oh, oh, oh Oh, oh O feitiço Te levou Sinta a minha voz Te envolver Tô bem, tô bem Eu vou sentir Eu vou sentir Vai de frente Me encosta Vai, encosta A voz Ah, me encostou A verdade Ela existe Oh, oh, oh Não vai mais Desobedecer Oh, oh, oh Ah, vou desobedecer Sinta Se a pessoa For retardada Eu vou sim, tá Crianças Obedeçam seus pais Tá bom? Sim A canção te capturou Oh, oh, oh Pra te juntar E adorou Temos canções Que te dominam Sons que logo Te alucinam Pula O que sai do chão Para o céu Levanta as mãos Temos canções Que te dominam Os sons que logo Te alucinam Pula Tu sai do chão Para o céu Levanta as mãos Oh, oh, oh Oh, oh Cpcp se encantou Oh, oh, oh Oh, oh O feitiço te levou Oh, oh, oh Oh, oh Cpcp se encantou Oh, oh, oh Oh, oh O que a gente pode perceber É que Essa risada Não é a originária do filme Sabe? O filme é a Jussara Marques Que dá risada Essa risada maléfica Só que aí Não é a Jussara Que canta aí No soundtrack original Em português É outra cantora Que eu não faço a mínima ideia Mas cantora ou dubladora Sei lá Porque a gente não precisa cantar Sei lá Mas enfim Vamos continuar Que língua é essa Que eu não lembro Eu acho que é Chico É Chico, né? Gente, é Chico Ai, eu não lembro se é Chico Tá aí na tela aí se é Chico Tá aí na tela se é Chico Só vamos escutar logo Pronto Falei? Falei? Tá vendo? Esse wow, wow É da mesma Sabe? Ou É do Chico original Porque eu achei bem Eu não sei quais são os cantores Só que eu achei bem parecida Com o do wow As vozes Mas eu botei aí Por algum motivo Que eu não lembro qual Mas vamos só ouvir Efeito sonoro Efeitos vocais Ah, música Sobre nosso feitiço Não tem efeitos vocais Isso que ficou ruim também Vamos não fazer Chico Vamos não fazer Chico Tipo, muito Chico Muito Chico Muito Chico E aí no chico Não tem efeitos vocais do nada, encontrei, do nada, de outras cantoras, do nada, achei Aí, turquês, a música em turquês, não faço a mínima ideia de qualquer nome, vamos botar aí na tela, vou pesquisar, tá, antes de editar os nomes. A vozinha de novo do Wowo, a mesma voz, e segundo. Que lentidão é essa? É o vídeo que deixou lento ou é a própria língua? Também não sei, mas... Propagandas. Então, gente, a gente não gosta de lerdeza, canta logo, menina. Tem certeza que é 1 minuto e 53, o tempo normal da música, porque não parece, é muito lento. Oh wowo, oh wowo, oh wowo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL